Olá Flávia, olá a todos. E você aí de casa que quer ajudar uma instituição séria e tradicional aqui de Rolândia, você pode aí contribuir com a PAI. No próximo dia 18 eles vão realizar o tradicional show de prêmios. E você aí de casa pode contribuir comprando a sua cartela. Hoje eu conversei com a Elisângela, que é assistente social aqui da PAI, e ela explicou pra gente como você de casa pode participar e contribuir. Agora no dia 18 de agosto a gente vai estar realizando novamente, que já é tradicional, que a comunidade já conhece, que tem sempre ótimos prêmios, né? E contribui ali com a instituição, né? E aproveita e fala pra gente então quais são os prêmios que tem esse show? Os prêmios são muito bons. O primeiro é o prêmio a moto, né? Que ela é no valor de mais ou menos 10 mil reais. Depois tem dois televisores, poltrona, celular, bicicleta, violão. Tem vários prêmios muito bons. Dá quase pra montar uma casa, sabe? Com os prêmios que tem na cartela, né? Então é um valor justo, né? De 20 reais. Então acho que dá pra todo mundo vir passar uma tarde agradável, né? Jogar um binguinho, comer um pastel, tomar um refrigerante, rever os amigos, né? Então é uma tarde que é muito boa, né? É um evento pra toda a família ali. As cartelas custam 20 reais e podem ser adquiridas aqui na PAI. As cartelas podem ser adquiridas aqui na PAI mesmo, né? Na Secretaria da PAI, na loja aqui da PAI. Se você tiver algum conhecido, uma mãe de um aluno, eles também têm cartelas ali pra vender. E eu só queria reforçar também que este ano a gente vai ter um evento a mais. O evento vai começar às 14 horas com o show do João Vitor e Gabriel. Então pode comer só um pouquinho, não precisa almoçar muito. Vem aqui pra comer nosso pastel e cantar um pouquinho ali que vai ser bem animado o início ali do bingo. A Elisangela, aproveitando, né? Muitas vezes a população tem dúvida, né? Ou quer contribuir e procura aí uma instituição séria, né? Nós temos a PAI aqui em Rolândia. Pra esclarecer pra população de que forma é utilizado esse dinheiro aí que é arrecadado através desse bingo. Então, o recurso do bingo, ele é voltado todo pra manutenção, pra aquisição de equipamentos, pra melhoria do trabalho, né? Melhoria do atendimento ali que é voltada pra criança. Então a PAI é uma escola especializada na questão da deficiência. Então o recurso é voltado pra toda essa aparelhagem, né? Essa melhoria mesmo ali pra capacitação do profissional, a aquisição de um material, de um brinquedo, de um pedagógico, de algo que seja mais adequado às crianças e adultos aqui da PAI. Aproveitando então, deixa o convite aí pra toda a população, pra que compareça aqui dia 18. E além de se divertir com todas essas atrações, ainda vai contribuir com a PAI, né Elisade? Então assim, a gente aguarda vocês, né? Aqui é sempre em torno de 1.500, 1.700 pessoas. Então a gente convida a comunidade pra vir, pra se divertir e ajudar a PAI aqui de Rolândia, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui, né?